Olá, tudo bem? Bom, nós teremos aí um sábado de tempo estável, muito parecido com a sexta-feira, ou seja, predomínio de sol e o destaque para o forte calor, temperaturas no interior chegando a ultrapassar a casa dos 30 graus, principalmente na região oeste e também no noroeste do Paraná. No domingo, expectativa de mudança nas condições do tempo. Mais uma frente fria avança aqui pelo sul do Brasil e deve chegar ao Paraná trazendo chuva em alguns setores. O risco de tempestades até é bastante baixo, isso porque essa frente fria é um sistema mais fraco, então ela, em grande parte, em vários setores aqui do Paraná, ela deve provocar apenas um aumento da nebulosidade. Alguma chuva deve ocorrer, especialmente nos setores mais próximos à Santa Catarina e também no leste do Paraná, entre a região de Curitiba e litoral, em função também da mudança na direção dos ventos. O que nós notaremos aí de forma mais significativa em função do deslocamento desse sistema frontal é com relação à mudança no padrão de temperatura. Então, os ventos passam a soprar de sul e com isso transportam o ar menos aquecido até o Paraná. Tanto que, por exemplo, na segunda-feira, em vários setores, as temperaturas máximas devem ficar abaixo dos 20 graus. Então, uma mudança bem significativa com relação às temperaturas. No amanhecer, também deve fazer frio, isso principalmente na segunda-feira, mínimas abaixo dos 10 graus, por exemplo, na região oeste, sudoeste e também no centro-sul. Na terça-feira, o frio vai seguir intenso, inclusive não se descartando ocorrência de alguma geada de fraca intensidade, principalmente no sudoeste e no centro-sul do estado. Mesmo na terça, as temperaturas da tarde vão permanecer bastante baixas, principalmente nos Campos Gerais e no leste do Paraná.